Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia Salve Jesus, salve Maria Santíssima É sempre um grande, mas de verdade, de coração, grande prazer Estar com vocês no programa Madrugada com Deus Um programa que já faz parte da vida daquele que busca se fortalecer no início de cada dia A cada amanhecer o programa Madrugada com Deus prepara você, prepara a sua alma Para que esse dia seja repleto de muita conquista, de muita vitória, de muito aprendizado Olha, tem um amigo espiritual que nos diz o seguinte Nós somos atletas da vida Eu achei bonito essa frase desse amigo Nós somos atletas da vida E como atletas nós temos que ter resistência Para resistir a todas as competições que a cada dia nós entramos Não é mesmo? Olha, quando nós saímos de casa para ir para o trabalho É uma competição, não é mesmo? É um trânsito Se você vai de ônibus coletivo, transporte coletivo É aquela competição para entrar no ônibus, para chegar logo no trabalho Tanto no ônibus como no metrô, enfim Se você vai de carro, não é diferente não Não é não Porque você tem que disputar ali espaço Nas nossas ruas, avenidas, não é mesmo? Então nós somos atletas da vida E como atleta, não podemos ter baixa resistência A resistência que nós precisamos como atleta da vida É para suportar todo tipo de má influência Nós temos que resistir às más influências E não nos deixarmos contaminar por elas Manter a nossa serenidade Manter a nossa honestidade O nosso caráter é sempre elevado Não é mesmo? Você concorda? Nós somos atletas da vida E como atletas, temos um bom treinador Que nos orienta como devemos nos preparar a cada dia Quem é esse? Quem é esse treinador? O nosso amigo, o anjo guardião O espírito que se comprometeu conosco Antes mesmo de nós encarnarmos Você sabia que antes de você encarnar Você tem um planejamento Você faz um planejamento Para aproveitar cada minuto Deste período encarnatório Da sua vida na matéria É verdade, gente Nós não viemos aqui a passeio Não, não viemos a passeio Nós temos um propósito Deus, Ele nos dá um propósito E qual é o propósito? Aprender, crescer, evoluir, conquistar, superar Esse é o propósito da vida E para isso, nós temos que vencer os nossos inimigos E olha, Neio Lúcio é um espírito Que trouxe em um livro chamado Alvorada Cristã Trouxe uma página que fala do pior inimigo Pior inimigo Quem é esse pior inimigo? Nós mesmos Nós somos inimigos de nós mesmos Nós temos que vencer as nossas fraquezas íntimas Porque vem um grande inimigo que a gente mal percebe E ele está sempre agindo contra nós Preguiça Eita inimigo difícil, não é? Principalmente daqui a pouquinho De manhã cedo Como é difícil vencer a preguiça Levantar daquela cama E ter que sair para trabalhar Não é fácil Mas é um inimigo que nós temos que vencer E vencemos todos os dias Todos os dias Por mais cansado Por mais preguiçosos que estivermos Nós levantamos e vamos para a nossa batalha do dia a dia Não é mesmo? Então nós somos vitoriosos Ao levantar da cama já vencemos a primeira batalha Já vencemos a primeira competição A preguiça E daí por diante Nós venceremos sempre Por isso somos atletas de alta performance Eu sou um atleta De verdade eu me sinto um atleta E um atleta vencedor Pois cheguei até aqui 47 anos vencendo todos os obstáculos Que vem pela frente E você também é um atleta Vencedor Vencedor Somos vencedores por quê? Porque a nossa referência é Jesus Bom Falando em Jesus E como Jesus É o nosso Caminho, verdade e vida Vamos fazer como ele nos ensinou Antes de começarmos qualquer tarefa Qualquer trabalho Qualquer realização Vamos elevar o pensamento a Deus Pois Deus Gente Deus é o nosso combustível Como todo o motor Todo o veículo Ele precisa de um combustível Para funcionar Deus é o nosso combustível Para funcionar Amor Para funcionar Para funcionar Vamos Antes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto